E aperta com isto à vontade. Não, não é preciso muito, mas não basta. Não, mas estou a dizer, mete à vontade. Ora então, vocês tinham-me pedido para eu vos arranjar um Clio Williams ou um Clio RS ou um Clio Sport. Mais uma vez vos desiludi e mais uma vez não consegui arranjar nenhum desses carros. Mas consegui arranjar um Clio RS Trophy que lá está. Patilhas no volante e é logo outra coisa. Um Clio, patilhas no volante. Assim está bem. Fiquem por aí. Hoje vamos andar num carro. Uma raridade. Que só há menos de 20 em Portugal. E um deles está aqui no nosso canal. Até rima. Fiquem por aí. Subscrevam. Façam já aí o like. Partilhem. que vamos andar de RS Trophy. Até já. 應該i suas coisas. Não, vamos andar. Alem é prático. Não, vamos andar de RS T報導 complet. Vibe que algumas coisas acabou de jogar aqui. Não valem aquilo. Dá con loco também. O que eu faço certo. Ora então malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje andamos aqui com o amigo Jordan, está aí um olá malta, tenho desvergonha, tens de falar alto para eles te ouvirem. Ora, então o que é que andamos hoje amigo? O que é que tu compraste para a gente filmar? Então, há dois meses comprei um Clio RS Trophy, 220 DC. Quiseste fugir ao típico Honda, ao típico Sirocco, quiseste comprar um carro diferente, não quiseste saber do Fiesta, um Clio RS para ser diferente. O que é que te levou a optar por este modelo? É pá, tive em decisão entre três carros. Quais eram as tuas três opções? Dois aliás, este estava fora da questão. Ah era? Este nem era uma opção tua? Exatamente. Tive mesmo quase a comprar um Sirocco, passei-me contigo na estética. Qual era o motor de Sirocco? Era o 170CV. O 170CV, sim. E tive mesmo, também quase, também foi uma pancada, foi o Série 1. Ah, o BMW. O Série 1, sim, sim, sim. Mas querias que eu o coquei? Não, não, não. Era mesmo o rabo fechado. Exatamente. Mas é pá, depois os meus pais compraram um Captur, só mesmo para viagens. E calhou do Iost, ou... Do Iostante. Ou, já, exatamente, da Renault. E viste lá esta pérola? É pá, viste e... Se este logo é pá, amarelo canário, vai ser meu. Vai ser meu. Vai ser meu. Ora, este é o modelo RS Trophy, já é a segunda evolução do chamado RS. Tem mais cavalos, mais binário, a suspensão foi melhorada e os homens garantem que isto é ligeiramente mais rápido que o RS normal. As mudanças entram mais rápido, troca tudo mais rápido e que o carro ficou muito mais eficiente em pista. Por o que eu andei a ver, facilmente, uma pessoa com um carro destes sem muitas skills de pista, consegue facilmente ir a um autódromo e divertir-se à brava, porque o próprio carro ajuda. Este é o modelo de 220 cavalos, tem 280 de binário, o que proporciona emoções muito fortes com um carro bastante pequeno. O que tu achas em termos de consumos, gasta-te muito, gasta-te pouco? É sim, em cidade sim, e pronto, gasta, não é? Se eu fizer uma viagem longa, se não me esticar muito nos 90, nos 90. É, fazes que tipo de consumos nisto? É pá, já é um bocadinho, chego a fazer 8,9. 8,9 é a marca dele. Estou a dizer, é assim, é a... Condição normal, suave e aí de viagem. Desportivo, é sempre acima de 15, não? É, como o carro é 90 por cima, tem aquela coisa do início, não é? É, queres experimentar tudo, é sempre a partir. É, por isso, estou sempre... Minha média é 11, por exemplo, não é? É, mas sim, 11, para uma condição desportiva, digamos que não é nada fora do... Não é nada, mas, pronto, acaba por ser, não é? Eu, o interior, está todo besuntado a RS, a RS no volante. Nos bancos, tem Renault Sport no tablier. Tudo ele indica que é um modelo diferente. Para já, os bancos encaixamos logo aqui, que é uma autêntica maravilha. Não são em pele, o que, para mim, até é bom neste tipo de carros, porque acabam por não escorregar, ficas mais bem encaixado. Todo ele é bordado a vermelho, tanto os cintos, como o interior, aqui a caixa. Todo ele tem toquezinho de vermelho, até por fora. Trofe a vermelho. Lá está. É simbolizar que este é um modelo diferente do Clio, e diferente do Clio RS. Este é um modelo à parte. Ainda a nível de interior, isto tem aqui o chamado monitor RS, que nos permite ter o GPS, que é sempre um auxílio bom às viagens, mas também indica aqui informações para quem quer usar no dito modo RS. tem um ecrã com esse modo mesmo, o modo RS, em que indica o torque, potência, pressão do turbo, temperatura do óleo, temperatura de admissão, porcentagem do acelerador. Ou seja, é um monitor de data log, que nos monitoriza tudo o que se passa no carro. Se formos para um autódromo, marca as voltas em pista. É bastante eficiente para quem quer fazer o uso mais desportivo do carro. Sendo este carro de patilhas, vamos já passar para o modo patilhas, modo RS, e vamos experimentar para o que é que ele foi feito. A caixa é bastante rápida, muda bastante rápido. Ele é um bocadinho solto de traseira, concordas? É. A frente é bastante precisa, e ela entra muito bem nas curvas, mas ele, da frente ser muito precisa, e muito centrada a entrar, acaba por soltar ali um bocadinho a traseira. Este modelo, da versão anterior RS, chamado RS normal, este é um RS Trophy, não quer mais salientar, eles fizeram essa melhoria a nível de suspensão, ela está mais rija, e ligeiramente mais baixa. tornou o carro mais preciso de frente, o carro entra muito bem na curva, mas, se for assim, a abusar um bocadinho mais, sente-se a traseira a querer soltar. Pode ser bom, e pode ser mau, não é necessariamente mau, porque, por exemplo, em curvas, há curvas, mas, se é mesmo necessário, ele soltar ali um bocadinho a traseira, que até se faz melhor a própria curva. Eu gosto, eu gosto de carros que rebiam a traseira. A caixa é bastante rápida. É, é. Tu achar, muito parecida à do RS Trophy. Não sei se não será mais rápido. Estas caixas dupla embreagem funcionam muito bem, muito bem mesmo. Estes troçozinhos assim, é mesmo o que faz falta. É muito bom. Essas bonzinhas também. Não, é muito bom, estes troços assim, estes carros, tornam-se uma diversão fora de série. Uma coisa que eu estou a apontar já como crítica, que notei no RS 3. As patilhas no RS 3 acompanham o volante. Exatamente. Estas estão agarradas à torre. Ora, por exemplo, se eu tiver uma curva assim, quiser meter uma acima, já estou aqui um bocadinho. Quando conheces bem o carro, e conheces bem o troço que vais fazer, tu já vais pôr as mãos no sítio certo, para as curvas que vais usar. Ela já faz parte do conhecimento da própria pista e do próprio carro. Mas, por exemplo, uma pessoa que não conhece o carro, olha, vou dar uma volta ali no autódromo, por Timão. Vou fazer uma volta. E vou levar o teu Clio. Não conhecendo nem a pista a 100%, nem o carro, acaba por querer fazer uma curva e reduzir, ou meter uma acima, e a patilha não está centrada com a direção. Nisso, gostei mais do RS 3, porque aqui acompanha o volante, torna mais fixe. muito bom, é muito rápida de passar. um extra que é opcional, este não tem por acaso, mas estávamos a falar do Rui. do Rui de 5, sim. Exatamente. É um escape akrapovico. É, porque, por exemplo, o carro tem um barulho de giro, o barulho é giro, mas não é muito agressivo, tu consegues ir a puxar aqui dentro e o barulho, nota-se que é um barulho desportivo, mas é suave, é muito suave. A gente, neste mundo, gostamos um bocadinho mais alto. Também é uma das opções que tu estás a pensar fazendo. Boa, boa, boa. Em termos de reputação deste carro, pá, ele é um digno filho do Megane RS. É rápido, é esguio, troca bem mudanças. Acho que o pai Megane não vai ficar nada desiludido com as prestações deste carro. Nem o pai Megane, nem a gente quando compra um carro destes, pá, é mais que suficiente para o uso que a gente lhe dá. É um chamado hot hatch. Gosto destes tiros que ele dá. Toda a gente passa de caixa, brrrr, brrrr. Muito bom. E pá, este carro nestes troçozinhos assim é fenomenal, não é? É. É muito bom, muito bom. É fixe, não é? É. Que tal andar ao lado no próprio carro? Nunca tinha andado. Não? Não. É a primeira vez que andas ao lado no teu próprio carro. É, boa, boa, boa. É por cima. É fixe. É. Eu sou daqueles gajos que sou muito agarrado à caixa manual. Mas pá, tenho andado agora nestes patilhas que estou-me a converter. É pá, é muito, muito fixe. Foi um contra. É muito fixe, muito fixe. Foi eu comprar o carro. Não estavas naquela? Não, ainda fiquei assim. Ficaste reticente. E eu estou naquela de conduzir o novo Type-R, os FKs, mesmo precisamente para ver se já vou ficar desiludido dele ser manual porque a gente já começa aqui a habituar-se às patilhas, a esta passagem rápida. A gente não caixa manual também consegue passar rápido. Mas lá está, és tu a fazer. Exatamente. Torna-se mais divertido, torna-se mais desportivo no sistema que és tu a fazer. Pronto. Está à vontade. Faz-me o... Muito bom. Muito bom. Esta traseira solta, pá, eu gosto muito. Gosto muito. Gosto muito. Gosto muito esta traseira solta. senão é importante andar à pendura assim. É, é bom. Mas é seguro. Estamos na boa. Estamos na boa. Bem, malta, e foi isto. Espero que tenham curtido aqui do Clio, do nosso amigo. Fez questão de nos vir mostrar um dos poucos Ks que existe em Portugal. Para vocês verem, digam lá que não vão daqui. fiquem bem. Já sabem, esperem pelos próximos vídeos. Como é que é? Acabas tu com o gás? Gás. Gás. Vamos dar mais um gás? É tão bom. Parece que estamos na Playstation. Gostas? Gostas? Só da central. Vamos dizer. Muito bom. A fazer estes vacas. Estas vacas dão muito jeito. De muito jeito. Bem malta, aqui o amigo também nos deixa fazer o fecho, o chamado arranque parado, e este carro também tem launch control. Ensina-me lá como é que se faz, é travão, sport, tem RS, segurar as patilhas, travão e acelerador, ele segura e lá vai ele. Está bom, está bom! Fiquem bem! Fique! 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 Se inscreva no canal.